Os novos imperadores foram nomeados junto das novas recompensas, mas a festa prometida com essas novidades em um ano precisa esperar, pois fora das fronteiras é onde temos a grande revelação, a chegada do almirante Touro Verde. Somem ao mistério do futuro de Lau e Kid a partir de agora. A aliança chega ao fim, mas qual o papel do trio supernova no fim de tudo? Eles são importantes ou serão apenas esmagados pelas forças finais? Quero saber as respostas de todos esses mistérios. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e que episódio legal esse pra fechar aí com o nosso festival. Nossos heróis, quer dizer, nossos piratas, né? Acordando depois de um longo descanso, a chegada do almirante, as novas recompensas, os imperadores. Mas a dúvida que surge, inclusive pra quem já leu o mangá, é o que acontece com Lau e Kid a partir daqui até o final da série. Eles ainda vão ser relevantes? Vão sim! E eu tenho umas respostas bem interessantes aí pra essas suas dúvidas. Então assiste até o final, beleza? Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora se você é da pior geração, já sabe. Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece, Subi 79. Bora lá, meus amigos. Nossa história começa na Terra Sagrada de Mary Joys. Os Gorocês comentam que Nika finalmente reapareceu novamente no mundo. Eles também lamentam que dois dos imperadores tenham caído ao mesmo tempo. E acaba sendo algo que eles não vão conseguir mais esconder do mundo. Eles têm certeza de que a notícia logo vai se espalhar por toda a parte. E se perguntam o que eles devem fazer agora. Os anciões contatam então os navios nas águas perto do país de One e perguntam se é verdade que o elefante Zunisha desapareceu nas névoas. O que é confirmado pelo agente da Cip Zero que fugiu lá de One. As fronteiras ainda estão fechadas. E a ilha ainda é uma fortaleza impenetrável. Outro membro dos Gorocês diz que o grupo do país de One deve ter mudado de ideia dada a situação. E que a pessoa que tomou a decisão é alguém bem inteligente. Pois com as fronteiras ainda fechadas, o governo mundial não pode enviar um exército para tomar o país. E os Gorocês questionam o agente da Cipi se pelo menos Niko Robin será levado a eles. E o agente diz que sim. Um sim nervoso para sair aí desse problema. E por fim, há uma interferência no Dendemush. Alguém diz aos agentes da Cip Zero para ficarem onde eles estão. Já que ele está a caminho de One. E vamos lá galera. Primeiro de tudo, o Gorocês diz que Nika despertou. Mas não menciona nada sobre Joy Boy. O que reforça a coisa aí do Garoto Alegre ser realmente um título ligado a quem desperta essa fruta. Agora, Zunisha se retirar de One também é interessante. O Bonosuke não vai abrir as fronteiras agora. Muito possivelmente por saber dos navios. E também porque quer festejar a libertação do seu país. O fato do Gorocês dizer que por conta disso o lugar ainda é uma fortaleza. Me faz realmente pensar que a abertura das fronteiras de One é realmente Zunisha derrubando todas essas paredes que cercam a ilha. E permitindo a ilha ter acesso ao nível do mar. E para completar, fico triste que Zunisha não conseguiu concluir sua penitência. E que os Minx ainda não tenham achado sua casa prometida. Mas no fim, Zunisha desaparecendo no nevoeiro também faz com que os monstros de Thriller Barker soem realmente como outro elefante e padre de Zunisha. Se ainda não viu esse vídeo sobre os dois elefantes, eu vou deixar aqui no card para você dar um confere. É um vídeo bem legal. Agora, a questão do Gorocê perguntar sobre Niko Robin é um pouco aterrador. Mais uma bandeira negra paira sobre a cabeça de Robin. Mas mudemos de foco. O país de One está comemorando por terem encerrado os 20 longos anos de terror. Dentro de Onigashima, vemos Hawkins e Drake tendo uma conversa para lá de interessante. Ambos muito feridos. Hawkins perdeu seu braço e ele pergunta a Drake se ele é realmente da marinha. E o Drake acaba fugindo do assunto perguntando sobre as cartas e as previsões de Hawkins que sempre pareciam apontar para ele estar seguro se permanecesse ao lado de Kaido e dos Piratas das Feras. Hawkins diz que quando viu Kaido pela primeira vez, ele viu a morte. E por isso acabou sendo seu subordinado. No entanto, Kid e seu bando estavam preparados para morrer lutando. Hawkins diz que mesmo que tivesse previsto a vitória de Kaido, não voltaria como seu subordinado. O Drake então se lembra do momento em que disse a Hawkins que se ele quisesse mudar de lado, aquele era o momento. E como Hawkins lhe disse que havia alguém com 1% de chance de sobreviver até o dia seguinte, o Drake pergunta a ele quem seria essa pessoa de quem ele estava falando. E o Hawkins diz que era ele mesmo, depois cai inconsciente. Que cena irada é essa galera? No início do arco eu dizia que o Hawkins mudaria de lado quando suas cartas apontassem chance de vitória. Mas ele ao tirar sua previsão sobre o que aconteceria se traísse Kaido, achou 1% de chance dele sobreviver. Ele era o homem de 1% e o anime tornou essa cena muito melhor. Hawkins não devia nada a eles. O ano não era sua terra natal, ele nem mesmo tinha amigos que estavam lá. Kaido não se importava com o que acontecesse com ele e não havia qualquer razão pra isso. Mas ele tomou essa decisão sabendo que tinha grandes chances de morrer só para no fim não se curvar novamente. Tudo começou com Kied e seus piratas e evoluiu com Luffy e Zoro e depois com Lau. Todos eles ignorando as probabilidades. Hawkins abraçou o mesmo no fim. E então temos um salto no tempo. Já se passaram 7 dias desde a batalha e vemos o que está acontecendo por todo o país do ano. As pessoas dizem para não remover as decorações do Festival do Fogo, pois o Shogun disse que vai haver uma outra festa em breve. E uau, um salto de 7 dias galera. Kaido e Big Mom parecem realmente chutados pra debaixo do tapete. Soa muito repentino para alguém construído por tanto tempo e construído como tão perigoso. Some a grande pergunta de o que aconteceu com os piratas da Big Mom e temos esse vácuo. E eu creio que por conta disso o Oda vai revisitar esses 7 dias. É comum da sua escrita avançar a história e depois voltar conectando. A maioria das nossas dúvidas vão ser respondidas com toda certeza. Vemos agora a escola das crianças que mudou o seu professor, pois a professora Sara Rebi era uma vassala de Orochi e contava a história do país de uma forma errônea. E agora as crianças aprenderiam a verdade sobre o herói Kouzuki Oden. Lá na Fazenda Paraíso as pessoas falam sobre o guerreiro que derrotou o Kaido. Um guerreiro chamado Joy Boy. Alguns ouviram que ele não está mais no país de Oano e outros dizem que é uma pena que eles não possam encontrar um herói no nível do Deus da Espada. Isso aqui é interessantíssimo porque as pessoas de Oano pensam que Joy Boy venceu o Kaido quando ninguém sabe o nome. E a palavra Joy Boy exceto os chapéus de palha, Kaido, King, Zunichi, Yamato e Momonosuke. Os milhares de samurais que viram Luffy derrotar Kaido sabem que foi ele que fez isso. Então cidadãos aleatórios de Oano chamando de Joy Boy e dizendo que Joy Boy apareceu não faz muito sentido. E a resposta para isso aqui galera é que provavelmente ocorreu porque o Luffy não gosta de ser tratado como um herói. Lembram lá da Ilha dos Homens Peixes que ele não gosta de ser tratado assim? Então eu creio que eles precisavam criar um boato sobre quem derrubou o Kaido. E com isso o nome de Joy Boy surgiu como Libertador. É o início das lendas do retorno de Joy Boy dessa era. Momonosuke é o novo Shogun. Ele e Yamato devem ter espalhado para as pessoas o nome de Joy Boy. Lá na região nevada de Ringo, Kawamatsu e Kinemon conversam perto de um templo. Kinemon quer construir um santuário lá para os mortos para que eles possam ser vistos da capital. Como fizeram um dia com Ryuma, o Deus da Espada. Que eu espero que quando o Oda revisitar o ano, o Zoro vai visitar o túmulo do Ryum. Afinal era o seu desejo, não é verdade? Mas bem, nesse santuário eles querem homenagear Oden. E ao redor deles vão poder fazer o mesmo com os Daimyo's que deram suas vidas pelo país. Como o Yasui. E eles também vão poder homenagear os seus companheiros. Como Ashura Doji e Izou que morreram em batalha. E aqui confesso para vocês que é a parte que mais me incomodou de todo o arco do ano. Tudo porque isto surgiu do nada. O grande problema de Oda não matar personagens. Como Orochi e Kanjuro que continuavam voltando episódio após outro. É que chegamos ao fim do arco para descobrir algumas mortes. E isso não tem peso nenhum. Não é chocante. É exatamente como eu me sinto agora. Eu fico triste com a morte de Izou e Ashura. Mas teria um peso maior se Oda destacasse isso após os seus confrontos. Após o tiro de Izou. A explosão de Ashura Doji. Mesmo assim, convenhamos, é justo ter perdas na aliança. O anime até conseguiu melhorar um pouquinho essa cena. Mas é triste no sentido ruim. A sensação de perda não existe aqui. Na verdade ficamos mais triste em ver Marco perder mais um amigo. Porque ele literalmente perdeu a todos. Também fico meio chocado que Ashura Doji esteja morto depois daquela explosão. Especialmente considerando a surra que o Kinemon levou dele e a força que ele tinha. Lembram como Oden lutou uma noite inteira contra ele e seus bandidos? Então acaba sendo meio poético que aquele que perdeu a esperança foi aquele que deu a vida para salvar os seus irmãos. Como um Sunashi. Mas tive a impressão de que, embora Ashura Doji ainda fosse fiel ao Oden, ele acabou voltando a sua vida anterior como um bandido sob o domínio de Orochi. Sua morte é uma história de redenção. Já a Izou, eu amo a nuance da sua despedida. Ringo é a sua região natal. Tem toda essa prática de enterrar as pessoas com uma espada que elas receberam no seu nascimento. Mas e esse herói? Ele consegue quebrar a tradição para ser lembrado por sua habilidade com pistolas que devem ser ornamentos no seu túbulo sem dúvidas. É realmente incrível. Eu espero que o Usopp também possa aprender algo com o Izou porque foi ele que deu a sua vida para salvar o atirador do bando. Espero que ele tire alguma coisa aí dessas cenas. Mas vamos para Yamato que está sentado no castelo de Shogun lá no telhado. Yamato está com muita fome, embora se recuse a admitir, é comum os samurais entrarem em resistência a algo enquanto eles oram. Como uma penitência por um pedido, Yamato faz isso para que Luffy se recupere logo. Já o que se segue dentro do castelo é sem dúvidas algumas das sequências mais divertidas de todo esse arco. Que começa com Zoro e Luffy acordando, um querendo sake e o outro querendo carne. Ryori chama seu irmão Yamato para dizer a eles que Luffy, Taro e Zoro Juru acordaram. E o melhor de tudo é Ryori dando uma voadora em seu irmão quando fazia quando era criança. Zoro e Luffy enchem suas barrigas e o anime literalmente meteu um Zoro Ashura com nove braços e três cabeças para comer. E o Luffy usando o jet convenindo o Snake Man, o golpe que derrotou o Katakuri, tudo para pegar comida. Adorei isso aqui. Temos também o Morosuke que chega e diz para eles não comerem muito porque vai haver uma grande festa. E o Luffy e o Zoro olham para ele de forma estranha porque não sabem quem é aquela figura. O Luffy fica surpreso mas depois lembra que é verdade que o Morosuke havia se tornado adulto. E o Zoro diz a Momo que ele tem um corpo realmente impressionante porque herdou de Kozuki Oden. Ele então diz que gostaria de tentar derrotá-lo e o Morosuke pede ajuda a Nami mas leva um cascudão pois como diz Sanji e Brook zombeteiros, bem-vindo ao mundo dos adultos. Seus privilégios acabaram. Yamato diz ao Morosuke que ele tem um corpo poderoso graças aos seus pais e que ele deveria agradecer a eles. Ele também conta que está convencido de que Morosuke vai se tornar o melhor samurai do país de Wano. É legal a bandeja na cabeça do Morosuke. Ele realmente vira um Oden inteiro. Nami convida Yamato para tomarem um banho antes da festa agora que a sua oração por Luffy acabou além de a sua fome. Banhos também entraram em sua restrição por conta dessa espera. Temos então a cena do banho final. Yamato está com os homens porque afinal Yamato é Oden e Oden era o homem. Muito legal essa interação deles. Tanto Sanji e Brook se perguntam se eles estão sonhando. Já no banheiro feminino, Okiko diz que no passado ela tomou banho com Oden e os outros homens. Mas agora ela sente vergonha e quer ficar com as mulheres. Yori diz a ela que as palavras de Okiko atrazem boas lembranças. Embora ela agora seja muito mais velha. E vamos lá galera. Como eu disse, eu acho que vamos acabar voltando em algo desses sete dias. A morte que o Zoro presenciou vai ter algum peso, alguma relevância. Ou foi usado apenas para ilustrar o Zoro se aproximando da morte mais literal. E mais, Robin não está participando. E quando ela some assim é porque foi ler coisas importantes perdidos em poliglifes. No Porto Tokagi e Deodon, vemos que os reparos dos navios e do Frank Shogun foram concluídos. Com sucesso. Beppo, Killer e os outros piratas estão encantados com o robô. Kid, sempre mal-humorado, diz a sua tripulação para não se distrair muito e ficar de guarda até que eles zarpem. Afinal, a notícia do que aconteceu já deve estar na boca de todos. E que agora eles vão tomar o lugar dos Yonkous como os alvos do mundo inteiro. Certamente a recompensa dos capitães e do resto do bando subirão para números nunca antes vistos. E aí surge a Poo com um jornal na mão. Ele vazou as informações e agora traz elas novamente. Com todas as recompensas atualizadas e aqueles que foram nomeados os Novos Imperadores. E bem, pela cara do Kid, você já nota que algo não está certo ali. Mas o mais importante agora, meus amigos. Quais os papéis de Lau e Kid? A aliança terminou. O trio supernova vai seguir caminhos diferentes. Quem leu o mangá já sabe um pequeno fragmento do destino de Kid e Lau. Mas eu estou falando além disso. Na última ilha, na grande guerra, na virada do mundo de cabeça para baixo. Eles vão ser importantes ou não? Eu creio que ambos, sim, vão ser muito importantes para um novo mundo. Amanhecer tão mencionado nas lendas. Principalmente por conta das suas Akuma Zumbi. Que tem papéis fundamentais para a trama. Primeiro Lau, ele ressignificou toda a sua ambição. Quando decidiu ir até a última ilha para saber o que era o nome de. E por que Corazon disse que eles são considerados os inimigos jurados dos deuses. Só que o Lau tem um papel fundamental além disso. E está ligado a sua fruta. A cirurgia perene vai acontecer. E claro que você se questiona. Lau vai dar sua vida para tornar alguém imortal? Eu creio que não. Teorizamos que Imusama e quem sabe todo o corpo dos Gorosei. São imortais. E podem ter recebido a cirurgia perene no século perdido. E o sacrifício do usuário da Opio Pnomi. Pode ser mostrado em um flashback no século perdido. E Lau, aqui no presente. Ou melhor, no futuro. Pode ser fundamental para remover esta imortalidade. Não sabemos se isso é possível. Mas daria um motivo real para ele estar na última guerra. Permitir que essas figuras sejam derrotadas. Já Kid, ele quer ser rei pirata. E tem tudo para ser um rival de vida para o Luffy. Barba branca de Gold Roger. Uma rivalidade amigável. Porém Kid tem um fruto muito curioso. Antes de vermos o seu despertar. Eu fiz algumas teorias sobre as capacidades da sua fruta. E acabei ligando alguns pontos. Principalmente aos campos magnéticos loucos das ilhas. E como eles são responsáveis por fazerem os Log Poses funcionarem. Porém, uma ideia nova surgiu atualmente. A de que os polos magnéticos do mundo de One Piece. Podem estar invertidos. E isso causou uma grande inundação global. Pangea pode estar embaixo da água. E quando One Piece for usado. O mundo será reconfigurado. Mostrando o seu real continente. Eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui no card. Tá bom galera? Só que isto faz surgir uma ideia. De o quanto esse poder do Kid foi escolhido por Oda. Para se conectar ao fim da série. Parece escolhido a dedo. Como a fruta do bug. Que pode ser teorizada. Como aquilo que vai unir as peças do One Piece. Então, notem como as frutas desses personagens. Não parecem aleatórias. E todas podem ter um papel fundamental no fim do mundo. E Kid e Lau podem estar juntos com Luffy. Para um novo amanhecer. E para fechar. Temos a revelação mais surpreendente desse episódio. A que está fora do ano. Vemos alguém com uma flor nas costas. E está voando enquanto fala por um Denden Mushi. É o próprio almirante Ryoko Giyu. E ele se dirige ao ano. Enquanto Sakazuki diz. Para ele não fazer nada. Desnecessário. Eu estou muito ansioso para ver esse almirante no anime. Ryoko Giyu e Fujitora são conectados ao ano tematicamente. Toro Verde e Tigre Roxo. São em alguns contos de Momotaro. Nomes dos distritos de Origashima. A ilha dos Onis. E o que reforça mais isso. É uma pergunta de um fã feito em um SBS. A qual ele questiona. Se poderiam os dois novos almirantes. Fujitora e Ryoko Giyu. Terem sido criados com o conceito de que. Apesar de serem fuzileiros navais. No fundo são ambos almirantes. Que secretamente nutrem maus sentimentos. Em relação ao governo mundial. E o Oda começou a suar frio para responder. E quando ele faz isso. É porque vai acontecer algo com toda certeza. Esse foi provavelmente o meu episódio mais divertido do ano. Alegre e engraçado. E teve grandes recompensas. Com algumas mortes merecidas pela grande guerra. Ótimas configurações. E claro o hype com os novos imperadores. Além de um almirante finalmente se revelando. Mas claro que ainda existem dúvidas. Mistérios em aberto. Afinal isso é One Piece. Muito legal esse episódio né galera. Talvez o mais divertido sem dúvidas. De todo o ano com muitas configurações. Muito hype sendo criado. Temos que ir de lá. Que vão seguir caminhos distintos. Deluxe pode se encontrar no fim da série. E eu acho que vão ter alguma teoria sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Compartilha a sua opinião aí. Se gostou desse vídeo deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.